Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo um joguinho chamado Paint the Dark Red pra vocês E o bagulho tá louco aqui, moleque, ó, nós estamos no boteco, certo? E aqui tá rolando um jantar, tal, um monte de barbado, rolando um showzinho aqui, muito foda E aqui o bagulho tem que sobreviver à putaria, mano, é isso mesmo Nós vamos iniciar uma briga aqui, nós temos um sanguinho ali, vamo vendo o que que dá, então E aí, moleque, tá tudo suave aí, tá curtindo o rolê aí? Então toma, toma uma machadada na cara, cuzão, toma uma machadada na cara Já pega aqui, tá porra, os malucos já tá ali, ó, o bigodão, sai, 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 sai E aí, tá cuzão, pega esse bagulho aí, pega esse bagulho aí logo Pega essa porra, filha da puta, não quer pegar Mano, eu sou muito travado em joguinho de... Aí, vamo dar uma garrafada Toma a garrafada Toma, toma, toma na cara, já abriu logo um buraco na cara Abriu logo uma xereca na cara do maluco Eita porra, o cara tá vindo com a cadeira pra cima de mim aqui, moleque Vamo correr, vamo correr A gente pega os caras no sapato aqui, ó Aqui os cuzão aqui, ó, só uma garrafada na cara Morre aí, otário Morre aí, cuzão Pega, pega o taco de sinuca, pega isso, sai correndo de novo Vamo dar a volta aqui, mano, tem 100 caboclo aqui pra sobreviver Ó o cara vindo com a... Nossa, já tomou uma tacada no meio do dente Toma, 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 corre, 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 datão Corre, datão, pega o copo, pega o copo Isso, sei lá, é a xícara Toma, toma a xícarada no meio do beiço Toma aqui de novo Toma, toma Nossa, tá corroendo o cara ali, velho Eita porra, o cara cheio de sangue aqui, ó lá Ixi, marinha, um monte de caras pra cima de mim Pega o banco, pega o banco, pega o banco, isso Vamo dar a bancada na cara Agora vira Eita porra, toma a bancada Eita cuzão E agora, tem que achar as armas, moleque Que que é isso aqui? Um braço, velho Caralho, um braço no bagulho ali Isso aqui pra caralho Só sangue no lenço rolando no boteco aqui Vamo pegar aí seu taquinho de sinuca aqui Pega esse taquinho Desgrema aí Cadê, cadê? Tá vindo pra cima de nós Olha lá, os dois caras ali, tá pausado, velho Eita Ô, três Quatro Vai, pega Quatro Matamos quatro de vez aqui Pega, pega o banco, pega o banco aqui Pega o taco, pega o taco Isso Já mata logo esses dois aqui que tá panguando Eita cuzão Que que é isso aqui, shockwave aqui? Eu não sei, não sei utilizar Ó, dá bica também, mano Então vem Toma bica Toma, toma bica Bica na cara Bica, soco, soco, soco Bica, 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 bica Isso Toma logo a bicuda na cara Vamo pegar o prato Pega o prato Pega o prato, filha da puta Pega o prato e vamo arregaçar Sacozão Vamo arregaçar esses malucos aí Cadê a pratada? Toma Segura Eita porra, shockwave Isso aqui é lá das coisas Vamo pegar aqui Vamo pegar aqui de novo Pega o pratinho Isso, agora corre, Datão Mano, os caras tá parados aqui, ó Toma uma pratada na cara Tem que pegar Tem que pegar uma arma Vou tentar subir lá em cima Lá pra ver se tem Subir lá embaixo vai ficar difícil também, né? Pra ver se tem alguma coisa aqui, ó Vamo pula Pula esses caras aí Pula esses caras aí Que tá todo mundo tretando aí Eita porra Olha o bagulho tá ficando louco aqui em cima, hein? Andar de cima aqui Só tem uns psicopáticos Mano, só tem garrafa aqui, velho Toma a garrafada Toma a garrafada Já matamos dois Terceiro Vai Quarto na garrafada Já pega o que tem ali Já pega o que tem aí Não deixa o cara Tá bagulhando em mim, não Caralho Eu vou morrer Corre, filha da puta E agora? E agora? Vem Toma, lixo Toma, vem Vem outro Vem Ah, tomei um soco na cara Caralho, mano Usei 13 armas Matei quantos, velho? Matei 16 de 78 Tinha cara pra caralho aqui, velho Vamo jogar Facada de novo, ó Sanguinolência Matamos o primeiro Mata esse aqui que tá panguando Mata esse outro Mata esse outro e corre Mata eles e corre Vamo subir aqui em cima do bagulho aqui Pra ficar gostosinho, ó Toma Toma Já matamos mais dois aqui Vamo fatiar Fatiou Passou Fatiou, passou, moleque Fatiou, passou Cadê? Aqui tem o que? Tem um bife? Que porra é essa? Dá uma bifada na cara do cara Nossa, olha lá Uma pá, velho Eita porra E agora? Pega, pega, pega Pega Toma Toma, guitarrada Sai, sai, sai Caralho Sai Corre Isso Nós tamo com um violão, mano Um violino, uma viola Uma guitarra Será que porra? Quem tá vindo pra cima de mim? Toma Toma a viola na cara, otário Uma viola na cara, otário E agora? Eita porra Aqui tem um monte de bagulho Aqui, mas não tem nada Pega a bola Pega essa porra aí Pega aí Dá agarrafada na cara Corre não Ó, já tá com buraco na cabeça Isso aí Eita porra Você viu o cara Que diabo é isso aí? Nossa, mano Os itens estranham muito rápido Toma a tacada na cara Só nas costas Isso aí Pegaram pelas costas mesmo Que a gente é safadão Aqui, aqui Pega o machadinho Pega o machadinho Pega o machadinho Isso Pega o machadinho Isso Ó aqui, ó Ó o vacilão aqui, ó Moscano Cheio de sangue Só na sanguinolência Vai Eita porra Você viu o que aconteceu ali, moleque? Corre, corre, datão Corre, datão Vamos fazendo a volta aqui Vamos pegar um pratinho Um pratinho Pega o pratinho Pega isso Pega o pratinho E corre Pega o pratinho E corre Cadê, cadê vocês? Vem cá Toma Matamos mais um aqui Vamos lá Vamos fazer Vamos girando essa fita aí Nossa, os caras Tá tudo saindo na porrada ali Pega outro pratinho aqui Pratada Pratada na cara Eita porra Os caras Tá me enregaçando aqui, moleque Sai, 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 sai Sai, 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 sai Corre, corre, corre Isso, vamos girar Vamos girar aqui Vamos girar aqui O bagulho que tá louco Pega essa porra Filha da puta Opa, matamos mais um Opa Opa Aqui tem dois saindo na porrada Nós já Ah, mano Me mataram de novo Vamos lá, galera Vou jogar a última aqui Certo? Pra encerrar esse vídeo Então essa aqui tem que ser Com chave de ouro Ainda vai tentar matar Pelo menos uma meia dúvida Vamos entrar aqui logo Direto aonde? Aqui na cozinha? Aqui tem o quê? Aqui é um banheiro Tem um tiozão bigodento ali Aqui no banheiro não tem nada Tô suave Certo? Não são as garrafas Aqui tem um cozinheirinho Vai, tá pouco Cozinheiro já veio no inferno aqui, ó Caralho Cozinheiro Uma safada, velho Cheguei lá no bagulho Ele já tá querendo Eita porra Os cozinheiros viram pra cima de mim Vai, caralho Toma Toma tacada na cara Toma, 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 toma É isso aí Vamos lá Vamos pegar aqui Pega essa fita aí Pega isso Só sai correndo Só sai correndo Nossa senhora Já matamos o cozinheiro Mas já tamo como? Todo fodido aqui também Ó Toma Toma Matamos mais um Corre, dato Corre, dato Só corre em círculo Só, moleque Nossa, mano Arrancamos pedaço Nossa Mostrou o osso ali, velho Vocês viram isso? Eita porra O cozinheiro me matou Caralho Então é isso, galera Se você curtiu, já sabe Lá que foi bonito Pô, deu uma avaliação Se você quiser ver mais É só deixar aí, certo? Nos comentários Então é Paint The Downhead Joguinho muito foda Que eu tava querendo pegar Tempo na Steam Ele tá por 20 reais É baratinho Dá pra você comprar E jogar também Com seus amigos Aliás, jogar Que não tem online Mas é isso Valeu, galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas mudas Gostaram dos negócios Espero que vocês tenham gostado E eu fui!